Olá, bem-vindos! Sejam bem-vindos! Bora cuidar da pele hoje? Hoje é especial dessa área aqui do pescoço, mas pode utilizar na pele do rosto também essa receitinha. Vocês estão pedindo receitinha com dois ingredientes e hoje nós vamos usar dois ingredientes bem conhecidos, mas que tem o poder aí de restaurar a nossa pele, ativando aí, removendo as células mortas, né? Que é uma esfoliação que nós vamos fazer com o café. Se você quiser usar a borra do café, fique à vontade, tá bom? Pode utilizar qualquer café que tenha aí na sua casa, não importa se é o café feito já, né? Ou esse aqui que é o solúvel, eu falo café feito, a borra do café, viu minha gente? Você vai precisar também de solução fisiológica, que é altamente hidratante, faz muito bem para a nossa pele e ela ainda ajuda a remover o cloro deixado pela água na nossa pele. Vocês sabiam disso? Mas se você não tiver o soro fisiológico, que eu indico, né? Para a receita, vocês podem utilizar com um hidratante, que também dá certo e vai dar aí um resultado incrível também. Eu coloquei uma colher de café, essa colher aquela bem pequenininha, tá? Se você for usar o café solúvel, muito cuidado quando você for adicionar a solução fisiológica, porque ele fica líquido rápido demais e a gente não quer uma coisa muito líquida, porque é uma esfoliação, então a gente precisa de uns grãozinhos ainda na ativa, né? Olha só, coloquei um pouquinho só de solução fisiológica e olha o que aconteceu, né? Já deixou ele aí bem homogêneo, então muito cuidado se você for utilizar o café solúvel, tá certo? E o soro fisiológico, eu recomendo que ele esteja gelado, que você use aí o que tenha na sua geladeira, esteja bem geladinho aí, tá bom? Na sua pele. Antes de aplicar, faz um teste alérgico, passa um pouquinho no antebraço, vê se ficou vermelho, se não ficou, aí você pode aplicar na pele, massageando aí, fazendo movimentos circulares por uns 10 minutinhos, depois lava e retira. Repete 3 vezes na semana. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom?